Bom dia, o meu nome é Pedro Silva e sou psicólogo organizacional. Trouxe-vos aqui duas máscaras, que não são para ser utilizadas em nenhum tipo de assalto, mas são utilizadas num jogo que eu adoro, que é o pentebol. E esta é a minha primeira máscara de pentebol. É uma máscara mais pesada, que garante mais proteção e que responde aos meus receios na minha primeira experiência com o jogo, onde eu não conhecia nada. E eu comparo um bocadinho esta minha experiência à primeira vez onde tive a minha grande experiência profissional, que foi na Deloitte como consultor de recursos humanos. Já que um primeiro dia numa empresa como aquela pode ser um bocadinho avassalador. Mas lá está, é só um primeiro dia, porque a partir daí a minha evolução profissional foi constante. Na Deloitte ganhei confiança, desenvolvi competências de trabalho de equipa, uma grande capacidade de orientação para objetivos e uma grande capacidade também de trabalhar sob pressão. Depois, como técnico de recursos humanos, ganhei muita flexibilidade e uma grande capacidade de resolver problemas. Finalmente, como profissional de conhecimento de competências, desenvolvi muito a minha capacidade de comunicação e também a minha capacidade de liderança. Hoje, como esta é a minha máscara atual, sou muito mais eficaz, eficiente, capaz. E hoje, estou aqui à procura de uma oportunidade profissional na área dos recursos humanos, mais especificamente e preferencialmente no desenvolvimento de competências barra formação e na gestão do desempenho, de modo a poder capacitar as pessoas dentro das organizações e levar o seu potencial ao máximo. Muito obrigado. Eu sou o Pedro Silva e estou aqui pronto, neste caso, não a soar a camisola, mas a soar a camisola. Obrigado. Obrigado. Obrigado.